Então pessoal, eu vou passar nesse breve vídeo aqui uma mega super estratégia que eu utilizo no Aviator Que é o que faz sentido para mim aqui, eu não fico fazendo leitura de vela, nada disso que eu vou passar Quem gosta do Aviator sabe que o sucesso do Aviator é justamente saber o momento certo de entrar e de sair E é isso que eu vou passar aqui, mas sem falar de leitura de velas e vocês vão entender Eu tenho um modelo de entrada que já já eu explico, eu já deixo ele pronto aqui Eu estou com um grupo, só que calma aí que a estratégia não é só o grupo Esse grupo aqui, um amigo me passou ele em julho mais ou menos De lá para cá eu venho aplicando isso e dando muito certo, por isso que eu queria compartilhar nesse vídeo Esse grupo dentro dele você vai ter acesso a um aplicativo que me parece que ele utiliza inteligência artificial Para mandar ali o momento de entrar e sair Então eu estou aqui, pedi aqui a entrada, já mandou entrar no próximo, mesmo depois aqui dessa vela alta Não quero nem saber porque esse aplicativo ele meio que corre aqui, faz uma leitura E ele dá então uma entrada mais assertiva Isso aqui eu desconsidero, nunca considero essas velas muito altas, porque isso aqui é para pegar justamente o olho grande Mas o que a gente vai fazer agora Vamos ver ali, ficou 1.722,14 1.422,14, perdão Eu entrei com 200 aqui, aí também tem um outro segredo, a forma que eu entro Eu entro para sair com 50% aqui no primeiro, já vai sair, ó E aqui eu entro para sair com 2.0, já saiu também Já fui para 1.922, dou uma pausa e repito esse processo aí, mais uma ou duas vezes no máximo Então aqui foram 200, né, de resultado Por que eu entro dessa forma? Se você observar nesse primeiro momento aqui, eu botei alto saque nos dois Eu saio com 50% de ganho Nesse caso aqui, o meu 50% é justamente 100 reais Então eu entro com esse valor aqui na segunda Para sair com 2x Como o aplicativo aqui me disse Que a saída era acima de 2.60 Eu sabia que no mínimo 2.0 ele ia respeitar, tá? É muito, muito, muito assertivo Então eu programo dessa forma Por que? Se ele por acaso não chegar nem a 1.50 Eu vou perder tudo, mas isso é raro Porque eu estou me baseando aqui pelo aplicativo Esse aplicativo, galera, está aí no primeiro comentário O grupo, né, você vai entrar lá E tem acesso ao aplicativo lá, tá? Usa o aplicativo, não usa o sinal do grupo E aí voltando aqui a explicação Agora, se ele bateu os 50% E ele ainda bateu os... E não bateu os 2.00 aqui Eu vou ganhar 100 aqui Vou perder 100 aqui e sai no 0 Mas se ele bateu 2.00 Eu ganho aqui, ganho aqui E é isso que a gente busca, tá? Então, bem Queria compartilhar, mas ficou claro E se você ficou com alguma dúvida Me pergunta aí nos comentários Que eu vou voltar para te explicar aqui, tá? Sem problema Então é isso Espero que tenha ficado claro Entra aí no grupo Use o aplicativo Ele tem uma casa específica Que ele funciona Então você vai cadastrar na casa E vai usar Seguindo essa entrada Que eu te mostrei aqui E depois você vai voltar aqui Para me falar Se deu bom ou não Valeu? Obrigado por assistir Até o final Até a próxima Valeu